Deixa o like em 3 segundos e comentar a palavra da cor verde Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, preparado gente? Bora! Então vamos lá em 3 E... 2 E... 1 Conseguiram? Então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido Está em ação! Vamos encriptar todos eles, porque eu sou a Kriptonita Veloz Eu sou a Kriptonita dos vilões, e todos os vilões de todo o planeta Né mamãe? Hum... Hum? Mamãe! Tá esquentando um negocinho pra mim Presta atenção em mim Não, tá bom, desculpa filho, o que foi? Eu sou a Kriptonita dos bandidos, me chamo de o Fásco de Kriptonita Fásco? É, Kriptonita, o Fásco de Kriptonita Lembra, eu e meu pai, na verdade eu ganhei meus poderes do pai, né? Mas meu pai conseguiu os poderes dele a partir de quando ele houve uma instrução de... De... De um acelerador de partícula e ele tava perto de um monte de Kriptonita Que ele trabalhava pro Lex Luthor Não sei, mas tu se deu esse nome? Hã? Ah, eu me dei esse nome, meu pai se chama Flash Verde, né, mas... Eu sou o Flash Verde, aquele que ganhou os poderes com a Kriptonita Eu posso ser o Fásco de Kriptonita? Não 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 vai ser porque eu falei assim, né? Flash Verde, Júnior Flash Verde, Júnior? Júnior Ah, não Júnior Você fez isso? Você fechou porta na minha cara? Sem reclamar Vou reclamar Não tô ouvindo, não tô ouvindo Não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo Não ouvi nada É assim que terminou a história Terminou? Não, não ouvi nada Hoje eu posso sair pra resolver todos os bandidos? Deixa eu ver... Você sabe que eu sou muito poderoso e posso fazer tudo isso É, mas você não teve um treinamento bom ainda Não? Não. Mamãe, me entenda. Hoje? Pode ser amanhã. Vai fazer o que hoje, então? Hoje a gente pode... Ah, é verdade, eu ia chamar meu amigo. Seu amigo, é. Você tem amigos? Ah, vai vir um amiguinho aqui em casa? O que é? Não posso ter amigos agora também, papai? Pera, desde quando você faz amigos? Você lembra que eu tinha vários amigos. A maioria ficava perguntando porque você soltava raio de mim. E você não voltou, né? Não, eu só falava que eu tinha, sei lá, algum tipo de roupa que soltava isso. Meu pai que me dá. Você não falou que você é filho do Flash Verde, né? Não, Flash Verde eu era filho, sim. Não, brincadeira, não falei não. Voltar no passado. Voltei. O que você mudou no passado? Não sei, eu só voltei, né? Eu impedi que você falasse pros outros. Ah, é? Aham. Esse teu amiguinho tem poderes também. Por que eu me lembro que eu falo e falei pros outros ainda? Ah não, pera, eu vou voltar de novo, pera. Agora eu troquei, né? Deixa eu ver. Volta aqui. Hum... O que você trocou? Bom, o que você falou pros outros. Pera, o que eu falei pros outros? Ahê, funcionou! Finalmente! Ninguém sabe que meu filho é o filho do Flash Verde! Ah, o que eu contei na internet? Que eu sou filho do Flash Verde? É? Onde todo mundo tem informação em dois segundos. Ué, mas... Ué, que você ficava tanto falando que não era pra contar pros meus amigos, que veio você, não sei porquê, veio do nada você do passado. E aí, contou, falou tanto isso que eu coloquei na internet daí. Ah, não. Ele vai mudar aí. Não pode separar na internet essas coisas, filho. Você sabe. Funcionou, né? Funcionou, né? Para de voltar ao passado! Ah, eu posso fazer nada! Mudou de novo, hein? Toma! Não faz assim com o pai. Desculpa. Mas ele tá voltando já no passado. Ele vai aparecer naquele outro Velocista lá, o Flash Vermelho lá. O Velocista Escarlate. Não falo do vermelho. Sou mau fã dele. Tu é fã do Escarlate? Aham. De onde você inspirou o nome Flash Verde? Ah, porque eu sou o Flash, né? Uhum. E o meu raio, tá vendo? Olha, ele é verde. E aí, você virou o Flash Verde? É! Que é a atividade, né? Você poderia ter virado, sei lá, o Lanterna Flash. Não, muito ruim esse nome. Você poderia ter virado o Faixo do Kriptonista, como tu falou. Porque tu sabe que tu é muito forte contra o Superman, né? Aham, tá ligado. Pera, deu o horário. Onde é que nós viramos o Fazendeiro, quando eu lembrar? Ei! Alô, oi! Tudo bom? Tudo bom! Beleza, raio amarelinho! Beleza, Feixo do Kriptonista! Ô, a gente tá preparado pra vir aqui? Eu tô preparado, eu tô quase chegando. Ah, é? É. Você tava em outro país, né? Se eu não me engano, né? É. Meu nome é Flash Verde e eu sou o homem mais rápido do mundo. É, nem tanto, não é papai. Tchau! Eu já consigo te ver por aqui? É, já, 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 depois que me vê. Onde tá ele? Ah, lá vem o Paixa! E aí, Paixa? E aí? Pera, raio... Raio Vermelho. Uhum. Roupinha amarela? É ele. Hã? Quem é ele? Ah... Ele é o... Faixa vermelho, ele falou. Ele é... Roupinha amarela. Uhum. Esse cara parece um inimigo do Flash! Não, ele não é inimigo do Flash. Né, que você não é? Inimigo do Flash, você fala aquele cara lá, que tem a mesma roupa que eu, que chama Flash Reverse? Aham! Ah, mas ele é que é o pai dele. Não ele. É o quê? Pai dele? É. É meu pai. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que foi? Por que não? Porque seu pai é perigoso. Ah, mas não é porque o pai dele é perigoso que ele tem que ser perigoso também. É meu pai. Não é assim que eu não vai. Você é um grande homem? Tchau. Então mostra que você é um grande homem. Quer ver? Ó. Ih! Você viu? Ele não tá sendo mal, tá vendo? Você não é mal? Não. Tem que entender. Eu tô fazendo o melhor e o que eu faço, ó. Mas esses dias, rapaz, ele falou que ele não gosta de cisco, ele não gosta nem um pouco de cisco e que ele jogaria o cisco fora do planeta. Era o cisco. Era o cisco do olho dele, caiu no olho dele. Não, eu sabia. O que foi? Mas eu tenho que te falar também. O quê? Que ele falou que poderia usar todo o poder dele contra a Iris. Hum? É verdade. Sim, todo o iris possível. O quê? Mas eu concordo com ele. Ah, não. Ah, não. Não. É verdade. A Iris. Não importa. A Iris até melhor, né? Parece que eu gosto do seu amigo agora. Mas ele é da Iris, do Flash mesmo. A Iris, do Flash mesmo. Você quer derrotar ela? Quer ir, vambóia? Ah, então vamos juntos. Vambóia. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, é que uma vez meu pai fez missão com o Flash normal, né? Não, 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 não. Ele fez missão comigo. Não, você foi lá na... Não, 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 não. Ele que te ajudou, né? O nome era com o Flash Verde e Flash. Ao casinho, é só porque tinha um kriptoniano na cidade e você era muito fácil resolver o seu problema. Porque é só você passar o rastro que fica rastro de kriptonita. Mas, como era o nome, Flash Verde e Flash. É, ah, eu acho que ele é mais pra Flash e Flash Verde, hein? Não, 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 não. Ele me ajudou. Era assim que tá escrito na garcaxa aqui. Eu tô duvidando do papai, mamãe? Eu também. Brum, brum, brum. Tá achando que é um carro agora? Brum. Brum, brum. Oi, filho, que poderão é esse? Brum. Brum. Nossa, brum. Que isso, papai? Você sabe até que ele vai diferente? Tá, então o negócio é o seguinte. Vamos resolver a situação de uma vez por todas, então. Hum, não. Eu posso ser amigo primeiro do Flash reversinho? Não. Se não, o Flash vermelho, né? Não vou chamar ele assim. O pai dele chama ele assim. Hum, tá, pode. É, porque, ó, assim, ó, olhando de três jeitos, assim, de ladinho, assim, o olho assim, meio fechado, parece o que de Flash, entendeu? Tipo, olhando daqui assim, né, ó. É, olhando assim, pra direita, com uma folha meio que pra frente, assim, ó. Aí parece o que de Flash. Tipo, tampando meu olho, só deixando um buraquinho, né? É, até que parece, entendeu? Tira a parte de cima da máscara. Tira o quê? A parte de cima da máscara. Tira o quê? Aí aparece o que de Flash. Ah, colocar o cabelinho pra fora em cima? Isso. É verdade, né? Ia aparecer bastante. Papai, a gente podia, então, fazer uma mudança do seu uniforme, que parece muito do Flash, só que verde, né? Vamos pintar ele de vermelho? Você não vai falar que é totalmente diferente do Flash, isso aí. É, diferente. Porque você colocou tonalidade só verde. E amarelo, parece o do Brasil. Ah, não. Ah, não. Papai! Boa ideia, a gente poderia se mudar, né? É verdade. E agora? Em vez de morar em Star City, a gente poderia morar lá no Brasil. Pô, tá, pode acontecer, mas eu tenho uma ideia. Mas você prefere ir no sul ou mais pra cima? Hum... Ah, tem que falar, gente, pô, é através do Brasil rapidão? Aí você escolhe, frio ou mais calor, né? Mas eu tive a ideia genial, Fili. Você quer ser um velocista, né? Aham. Você já é, mas você quer ser um herói, né? Sim. E o Flash tem o Kid Flash, né? Sim. Eu vou ter o Junior Flash. Ah, não. O Junior Flash? O seu fiel de frente? Pelo menos ele escolheu, tipo, um Robin Flash. É verdade. Ah, não. Vai ser o Juninho Flash. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai! O Junior Flash é chato. Não. Eu gostei, eu gostei. Não, não, não. Eu vou ser amigo do Grod também, do filho do Grod também. O Grod não pode. O Fasco, onde é que estava o Grod mesmo? O filho do Grod mesmo? Ah, ele está lá no... No parquinho da cidade? No parquinho da cidade. Ele ainda fica controlando... Eu só não gosto dele porque ele fica controlando a mente. É, é uma ruim. É? Do nada de se a sua mente está controlando, você vai bolinho. É, bolinho. Meu pai, para o Grod. Ai, ai, meu pai. Ai, ai, está doendo. Deixa eu ver, filho. Não, 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 não. O Grod está muito longe. Como é que... Corre, 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 corre. Olha o Grod. Ah, não. O Flash, o Flash vermelho é mais rápido que eu. Ah, eu voltei, pera. O que aconteceu? Ele é mais rápido. É esse treino, relaxa. Eu ganhei todo mundo. Eu ganhei todo mundo.